Olá turma boa beleza galera hoje a gente vai dar continuidade a análise do Belewski 5000 vamos mostrar ele por dentro e eu vou apontar algumas coisas aqui que eu achei interessante eu vou também fazer o tentar fazer o ajuste de tensão porque eu vou mostrar para vocês ele veio de fábrica ajustado a 113 a tensão de saída 113 volts e eu vou tentar colocar para 127 vamos lá então vamos mostrar em detalhes aqui por dentro o que eu achei legal galera esse esse barramento aqui dele ó do terminal aqui dos bornes aqui esse é um barramento em cobre porque muitos inversores é só um fio soldado aqui um fio não tão um fio desproporcional via de regra a corrente que passa né um fio mal dimensionado para a propaganda que fazem então nesse caso aqui eu achei muito bom esse método aqui com esse barramento muito bem preso e tal o que o que o que supõe pressupõe que ele ele atende os pode atender os 2500 contínuo né outro detalhe também são os fusíveis aqui ó são cinco fusíveis de 50 amperes o que dá também dimensionamento para 2500 contínuo né porque seria fazendo aí uma continha rápida pegasse 10 entrada de tensão 10 a 250 amperes né 10 volts a 250 amperes daria esses esses 2500 contínuos né então tá bem dimensionado a meu ver e e é isso eles falam também que tem esse amorfos aqui esse sistema que melhora bastante o desempenho né nós vamos ver né legal também esses esses dissipadores aqui bem bem robustos e é isso essa perto aqui do toroide aqui é o ajuste de de tensão esse outro que fica aqui é o ajuste de tensão do painel tentar mostrar aqui o painel então vamos lá eu vou ligar aqui para vocês com a fonte jfa muito boa essa fonte surpreendendo com ela e a gente vai ver a atenção dele tentar ajustar aqui fazer os ajustes ela dá essa acelerada aí depois ele fica bem silencioso vamos ligar aqui agora e vazio tá dando 1.10 amperes eu não tenho eu não tenho vou mostrar para vocês não tem nada ligado aqui ó no reflexo aqui para mim é 113.8 volts não tem nada ligado e para curiosidade de vocês em vazio tá dando a proximidade 1.0 amperes consumo dele E vamos lá então Mostrar aqui a tensão que aparece no painel aqui A tensão de saída Na verdade a tensão da bateria Vocês podem ver que está 14.8 ali Tem uma diferença aqui para 14.4 Então a gente vai tentar fazer esse ajuste E o ajuste aqui da saída Esse para 127 E aquele lá tentar ajustar Ajustar os 14.4 É bem sensível o ajuste dele Eu rodei um pouquinho para a esquerda Ele deu 168 Vamos voltar Para a esquerda está diminuindo Opa 123 Vou tentar um pouquinho Ele é bem sensível Cuidado na hora que for Manusear Então está aí 128 Eu vou baixar um pouquinho Vou tentar baixar um pouquinho Fica ruim aqui Só um minuto aí galera Porque está ruim para segurar o celular e fazer isso Espera aí Pessoal Consegui ajustar aqui para o 126.9 Vou deixar assim porque esse 0.1 é complicado para ajustar Porque tem horas que ele Você coloca uma carga nele E ele já aumenta para 127 Então vou deixar aí Com essa diferençazinha É só para quem tem toque Isso aí para deixar exato Não tem um toque não Então é isso Essa diferença aí é praticamente perceptível Então vamos Vou mostrar aqui quando é que está no painel E o ajuste que eu vou tentar fazer O painel está dando 14.8 E a gente vai Tentar ajustar aqui O painel agora Lembrando que está 14.4 aqui na JFA Pronto pessoal Atualização feita com sucesso 14.4 14.4 É o mesmo Mesmo sistema Girando para a esquerda Vou tentar visualizar Para a esquerda Vou colocar aí na tela Uma seta O sentido que é para Para girar Girando no sentido Anti-horário Melhor dizer Então Então é isso Vamos Mostrar mais uma vez aqui Está aqui as funções aqui 60 Hz Agora eu vou Não deixar vocês chupando o dedo Que é a parte que vocês mais gostam Que é Os testes de fogo A gente vai fazer um testezinho aqui Rápido Simples É Secador ligado aqui Secador ligado Tomada aqui Fonte ligada aqui Já o amperímetro Alicate E vamos para Vamos fazer o teste Deixa eu Espera aí que a luz Apagou aqui Para ficar melhor A visualização Fonte aqui Vocês vão ver A potência dessa fonte E olha que ela nem é Ela ainda tem a função de torno E você ainda Coloca mais potência nela É uma função que Eu vou desligar agora Mas só para vocês Olharem É 75.7 Mantendo aí E aqui fala 70 amperes E a tensão lá Mantendo também Vamos ver aqui Como é que está a tensão Aqui já caiu para Para 14 Mostrador E aqui se mantendo A 966 Vou desligar aqui Para Para falar um pouco mais Sobre a fonte Então é isso Ela tem uma Uma função Storm Que é O pessoal usando Situação de De som e tal Que Você precisa Naquele momento ali Em determinado momento Dar um acréscimo De De potência Aí você Ajusta aqui E ela joga a tensão Para 15 E Isso ainda melhora O desempenho dela Mas você vira aí Que ela conseguiu Manter mais de 70 amperes Com 14.6 E aqui é o cabo 10 AWG Você Para o amigo aí Que disse que Esse cabo É só para 30 amperes Então foi isso Galera Esse foi Mais um teste Da segunda parte Da análise Do inversor Belebski E Falei um pouco mais Também sobre a fonte JFA Que eu vou Usar no sistema No sistema Off grid Em breve também Ela vai voltar Aqui E eu vou Tem alguns segredos Aí também Que eu Que eu vou revelar Aí no sistema Que eu vou mostrar Eu não vou falar agora Para não dar spoiler Alguns ajustes Que eu vou fazer E então é isso Tem mais testes Aí depois Com esse Belebski 5.000 E o 2.800 Acompanha aí A gente Valeu Gambiarreiros Tamo juntos Fui Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí Legenda por Sônia Ruberti